Da República dos Estados Unidos do Brasil, nome este que só foi alterado em 1968, durante o governo militar. A república foi implantada no Brasil pelos piores caminhos possíveis, sem honra ou grandeza, às custas de mentiras. Seu proclamador arrependido quis ser enterrado sem a farda, que caracterizava a instituição que dizia liderar. E hoje temos o paradoxo do Brasil se pretender democrático e sério e fazer um feriado nacional em dia de golpe de Estado. E você, o que pensa sobre isso?